Vamos falar sobre a Luísa Brunet, que recorre ao MP após a família receber ameaças de morte. A família de Yasmin Brunet afirma que vem recebendo ameaças de morte de supostos fãs de Davi. A Luísa Brunet, mãe da modelo, confirmou ao Splash que ela vai ao Ministério Público para tomar as medidas necessárias. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Léo Dias. A famosa contou que recebeu ameaças de morte de um homem por meio de mensagem no Instagram. Falou, piorou um pouco as coisas, sabe? Tá difícil, contou a mãe de Yasmin em conversa com a reportagem. Na segunda-feira, a Luísa se pronunciou após o Davi chamar a Yasmin de inútil no programa. A mãe da modelo compartilhou uma publicação indicando que o participante teria cometido injúria contra a filha. A famosa explicou o que era o crime de injúria e ela comentou que inútil também fazia parte da gama de palavras que ofendem a dignidade de uma pessoa. Ao final, ressaltou três crimes contra a honra. A ex-modelo compartilhou uma explicação sobre calúnia, difamação e injúria. Leão, independente da conduta da pessoa dentro do jogo, é inadmissível que essas ameaças aconteçam, né? E aí são supostos fãs do Davi, podem não ser, mas a questão é, isso é muito sério. As pessoas levam as coisas até os últimos, né, Leão? É, que nem gente que agride no campo de futebol e tal, é a mesma coisa. Isso é um absurdo, não tem nada, isso aí é um jogo. E vamos lembrar, o Davi falou que ela era inútil no jogo. Isso é muito importante. Ele nunca falou que ela era inútil como pessoa. Ele falou que ela era inútil no jogo, que é muito diferente. Até porque quando eles saem, eles falam assim, aquilo era um jogo, aquilo era um jogo. Não é isso que eles falam tudo no dia seguinte, quando vão tomar café lá com a loira lá? Com a Maria. Então, é bom, é bem, deixar isso muito claro. Mas tudo aquilo que o Rodriguinho falou, já ficou para trás. A não ser Dona Déia, que entendeu muito bem, e deu-lhe uma coça, né? O resto ficou tudo para lá, né? E ele falou coisas horríveis, inclusive do Davi, né? Então é engraçado isso. Essa coisa assim, eu vou processar, também adoro a Luísa Brunin, gente. Sou fã dela, apaixonado pela luta dela, por tudo. Agora, dizer assim, eu vou processar porque falou inútil, não, inútil no jogo. E também, né, Leão, se a gente for levar, e aí, ninguém, absolutamente ninguém concorda com essas ameaças. Eu acho isso muito baixo, o assunto sujo, e tem sim que ser punido a pessoa que faz. Mas, se a gente for levar para a questão de justiça, da mesma forma que pretendem processar o Davi, também podem processar a Yasmin pelas coisas que ela falou. No final das contas, todo mundo tem direito. A outra xingou até a mãe, a mãe dele, né? Para o seu filho da... Quer dizer, está xingando a mãe dele. Ué, chamaram de tudo, de arrombado, de tudo, o que é que você pode imaginar? E é um jogo mesmo, gente. Não tem a menor necessidade de ameaçar as pessoas, inclusive é muito grave. É um jogo, ponto, acabou. Deixa eu falar aqui, vamos seguir, e vamos falar porque a Bruna Marquezine negou...